Agora a gente começou a quarta temporada do Power Cup Brasil. E logo na estreia de ontem, os 13 casais de famosos enfrentaram os primeiros desafios do reality comandado por Gugu Liberato. Olha, uma noite com direito a muitas surpresas, incluindo carro zero para os vencedores da primeira prova. Vamos ver como foi o início dessa disputa que pode render mais de um milhão de reais ao casal campeão. Os 13 casais chegaram animados para a competição, de onde podem sair com milhões de reais no bolso. Vamos aqui lá para o Brasil! É o Power Cup Brasil! A definição sobre em quais quartos da mansão os casais se instalariam começou caindo do céu. Chegou a hora da votação que vai eleger o primeiro casal Power da temporada. Existem apenas duas chaves douradas dentro dos presentes. Os dois casais com esta sorte poderão se tornar o casal Power. Os casais com chaves prateadas irão usá-las para votar em quem deve ser o casal Power. O casal com menos voto ficará no perrengue. Caramba, de Power para perrengue? Não é! Não é! Não é! Não é! Não é! Ai, meu Deus! Eu vou nela! Neles! Nós vamos neles! Obrigado! A Debbie roubou a minha justificativa, né? A Fabi também pegou carona. Eu sou fã do casal há muito tempo e vou dar para eles. Cara, é o seguinte. Eu gosto de disputa acirrada. Então, como eu conheci todo mundo agora, eu vou no casal aqui. E aí, foi o perrengue? Além do melhor quarto e outros benefícios, o casal Power terá a missão de definir onde os outros vão dormir. Nossa! A gente vai começar nomeando a gente aqui, ó. Sui de Power. Valeu, gente. Obrigada, hein? Obrigado. Quem diria, hein? Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Ai, que tudo! Como é que faz para entrar nisso? E a gente nunca acampou, né? Ai, que gostoso. Essa é a primeira vez. É verdade. O casal Power. Uau! Hora da primeira prova para os maridos, valendo um carro zero quilômetro. As esposas apostavam até 39 mil reais dos 40 mil disponíveis. Os maridos tinham que ser ágeis para pendurar roupas com as cores dos varais e encontrar quatro peças das mulheres deles misturadas nos cestos. Uns se divertiam em meio ao nervosismo. Caraca, é o Gugu falando comigo. Vai, amor! Eu tô indo! Outros eram pura tensão. Não fica tentando esticar. Prega logo! Um, dois, acabou! Um, dois, acabou! Muitos maridos não faziam ideia das roupas das esposas. Olha com calma, um de cada vez. Prova, deram um. Ao vivo no estúdio, Gugu recebeu os casais para dizer quem foi mais rápido e ganhou o carro. Chegou a hora de saber. Quem ficou em primeiro lugar e vai levar o carro zero quilômetro é o casal? Clara e Coelho! Vocês deverão escolher um marido que deverá apostar tudo o que tiver na primeira prova das mulheres. Pra mim a mulher mais forte da casa e mais determinada é a Paula, que eu acho que ela vai ser... A Paula é pequena. Sim, velho. A que vai encarar esse desafio com mais coragem. Ok. Muitos prêmios e milhões em dinheiro estão em jogo. Quero ver todo mundo dando o máximo de si. Combinado? Esse programa está demais. Olha, você acompanha o Power Cup ao Brasil na tela da Record TV de segunda a sexta, gente, 10h30 da noite. E no Play Plus também tem a cobertura exclusiva do reality dos casais. Então você pode aí baixar o Play Plus e ficar ligado em tudo o que rola na mansão do Power Cup ao Brasil, né, Aninha? É isso mesmo. Olha, já estou aqui com o meu celular conectado no Play Plus. Eu sou assinante do Play Plus. Já estou vendo aqui os meninos, eles estão ali entre a academia e a piscina. Isso aqui está ao vivo, está acontecendo agora. Olha que massa. Todo mundo pode ter isso na palma da mão, é só ter o Play Plus, gente, é tudo de bom. Dá para acompanhar tudo que rola lá dentro. Dá para acompanhar tudo, tudo, tudo. É muito legal. Então se você tem alguma curiosidade é só ligar no Play Plus. Com certeza, é legal, né, César?